Ministro, eu queria que o senhor explicasse como é que vai ser esse investimento até 2024, 10% do PIB, mas isso vai ser escalonado de que forma? A cada ano, qual vai ser o percentual do que vai ser investido do PIB? Nós temos uma meta intermediária em 2019 de chegar a 7% do PIB e em 2024 10% do PIB, então essa é a meta que está expressa no plano de saúde e educação. Isso exige um esforço muito grande da União, dos estados, dos municípios para que a gente possa avançar em relação à questão do financiamento. O financiamento, nós temos, no caso da União, uma perspectiva a partir dos recursos dos royalties do petróleo e dos recursos do fundo social do pré-sal para que a gente possa avançar nessa questão do financiamento. Mas o mais importante do plano não é só a questão do financiamento. O plano determina ao país que a gente precisa ampliar o acesso à educação e precisa também oferecer educação de qualidade para todos. Então, o que nós estamos nesse momento comemorando é que nós temos um plano nacional de educação que exatamente persegue, pela primeira vez no país, essa meta de qualidade. Porque o esforço que o país tem feito no sentido de ampliar o acesso é fundamental, mas é tão importante o acesso quanto a questão da qualidade também. Então, o senhor fala de onde vem o dinheiro? O governo ainda vai estudar as fontes para poder cumprir essa meta? Não, nós temos já uma perspectiva em torno da questão dos recursos dos royalties do petróleo e também os recursos do fundo social. Então, a lei que foi aprovada no Congresso Nacional, que foi enviada pelo Executivo, exatamente, ela está em consonância, está em sintonia com o que o PNE aprovou. Então, esse esforço que vai ser feito pela União é um esforço importante e vai determinar que a gente possa ampliar os investimentos. Agora, o esforço também dos estados e municípios vai ser fundamental, porque todas as metas, elas dependem, especialmente na educação básica, desse regime de colaboração entre estado e municípios para que a gente possa alcançar esse conjunto de metas. O texto da lei é exatamente da mesma forma que saiu do Congresso, foi sancionada sem vetos, como é que ficou esse texto? O que nós podemos anunciar para o país, e é muito importante, é que a Presidente da República sancionou sem veto. Isso é inédito também na história do país, porque nós tivemos já o Plano Nacional anterior, que teve o veto presidencial. Então, ela aponta que respeita o que foi discutido pela sociedade, pelos movimentos vacacionais e também pelo Congresso Nacional. Agora, a responsabilidade é muito grande em torno desse plano e nós estamos preparados para isso, não só com o alinhamento das ações do governo federal, como já vem sendo feito com esse Plano Nacional de Educação, mas também preparando os estados e municípios para que eles possam ter condições de, rapidamente, no prazo de um ano, elaborar também os seus planos estaduais, seus planos municipais, fazer também um alinhamento dessas metas no nível municipal, no nível estadual, para que a gente possa, a partir desse alinhamento nacional de planejamento, conseguir enxergar que é possível, sim, realizar esse esforço todo e ter a perspectiva de que essas metas se tornem realidade. Ministro, qual que é a inovação desse plano em relação aos outros? A inovação, ela começa pelo formato, quer dizer, é um plano simplificado, ele tem 20 metas e, portanto, a sociedade vai poder acompanhar de forma mais efetiva a implementação dessas metas. Isso é uma grande inovação e também essa definição de metas de qualidade é uma grande novidade para o país. O país, ele se preocupou há muito tempo com a questão do acesso e pouco com a questão da qualidade. E o que nós estamos vendo no PNE é que nós temos também uma preocupação com a qualidade da educação. E a qualidade da educação depende de um esforço coletivo que envolve os estados e municípios, mas, ao mesmo tempo, também depende da valorização do professor, depende da ampliação dos recursos para a educação. E tudo isso está expresso nesse plano e o governo federal já vem trabalhando exatamente nessa direção. O senhor falou do acesso à educação. Como é que fica a questão das creches? Em quanto tempo a gente vai ter creche com vaga para as crianças poderem estudar? Porque a gente sabe que tem mãe que perde o emprego porque não tem que deixar o filho. E como é que fica também a questão do ensino integral nas escolas? O PNE aponta que em 10 anos nós temos que chegar a um atendimento de 50% nas creches, de 0 a 3 anos. E nós já estamos fazendo um esforço grande nessa direção. Nós temos um programa de financiamento grande para a construção de creches e pré-escolas, justamente no intuito de cumprir essa meta que está determinada no plano. Nós temos um esforço muito grande com os municípios no sentido de ampliar. Da mesma forma, nós estamos avançando também no apoio aos municípios em relação à questão da formação desses professores de educação infantil. Em relação à educação em tempo integral, educação em dois turnos nas escolas, nós estamos fazendo um esforço grande. Nós saímos em 2010 de um atendimento de 3% das matrículas para 12% das matrículas. O Plano Nacional de Educação aponta que nós temos que chegar em 25% das matrículas em 10 anos em tempo integral. Então, se nós tivermos em quatro anos conseguimos sair de 3% para 12%, nós estamos vendo como viável alcançar essa meta de 25%. Agora, isso vai exigir um esforço muito grande, porque nós sabemos que a educação em tempo integral não é só oferecer essa matrícula em tempo integral, também é criar as condições de infraestrutura necessárias para isso. E o governo vem fazendo esse investimento apoiando os estados e municípios na ampliação dessa infraestrutura e também na formação de professores, porque nós precisamos ter currículos adequados à educação em tempo integral também. Ministro, quais são as primeiras ações do Ministério a partir da sanção? A primeira ação do Ministério é exatamente fazer esse alinhamento das ações do Ministério com o plano da sua educação, o que já vinha sendo feito. Nós temos que aprofundar ainda mais. E, além disso, apoiar os estados e municípios para que eles possam construir os seus planos municipais e estaduais, que é muito importante para que a gente possa alcançar essas metas que estão previstas no plano. E esses municípios têm um prazo para fazer esse seu plano? Há mais de um ano. E nós já estamos preparados para dar todo o suporte para esses estados e municípios.